Você que é inscrito no Game Nots de Cada Dia e quer adquirir os lançamentos do ano, compre na Portela Games utilizando o cupom GNCD e ganhe 5% de desconto. Fala, galera, que é o Game Nots de Cada Dia e traz mais um, primeiro, seguro, terceiro, não sei qual é esse episódio de GNCD, FC, dominaremos a América. Pessoal, nós estamos aqui com o nosso amigo, aqui é o nosso presidente do GNCD, FC, como vocês estão vendo, dominaremos a América. Eu não sei por que ele está escondido. Mário, por que você está escondido assim? Já ouviu falar em leão? Leão, imposto de renda. É, imposto de renda. Por que você está com medo do imposto de renda? Você tem que comprovar de onde vem as coisas, né? Você está querendo dizer que esse dinheiro que todo mundo está vendo na tela não tem comprovante. Não, tem sim. Já ouviu falar em... Los spoilers, né, manos? Los spoilers, hermanos! Estos ticos, Heisenberg, Pikman, Kuss, grande Kuss. Nossa, irmãos, deixa eu ficar quieto. Isso aí é spoiler. Então aí vocês estão vendo o nosso quê? Nosso quê? Nossa equipe que o Mário Bigode construiu com o seu suor, não sei do quê, mas diz ele que o dinheiro é totalmente legal. Lícito. Totalmente limpo. A gente não precisa ter medo que alguém venha prender a gente. Está aqui, ó. De NCDFC, com o Rogério Léo Morales, Juan, Durval, Fábio Santos, Paulinho, Valdir, Vidal, Alessandro, Ronaldinho, Rominho e Paulo Guerreiro. Foi o time que vocês escolheram, vocês escolheram, certo? Eu nunca tiro o Paulo Guerreiro porque ele é meu jogador. O Paulo Guerreiro é jogador dele. Eu não posso nem mexer no Paulo Guerreiro. Paulo Guerreiro. Então, galera, vamos configurar aqui rapidamente. Eu vou ter que mexer no som. Já está tudo aqui, quase já, né? Fazer download, avançar, sim. Eu vou ter que digitar. Vai ter que digitar no teclado, Mário. Vai ter que tirar o som. E aí está. A gente, NCDFC, eu oficializo a contratação de rumores. Sou eu. E aqui está o nosso presidente, que fez todas as contratações. Diz ele que confia muito no nosso time. Está gravando a porra dos freps. Tá bom, então vamos salvar por cima desse aqui, que a gente estava testando tudo. Tudo muito bonito. Nosso primeiro jogo vai ser contra Calendário Bahia. Nós não vamos estrear em casa. Fora de casa? Fora de casa. Fonte Nova. Estádio do Pé, vocês vão ver. Vai ter o estádiozinho. Bonito, bonito. E aqui está a nossa equipe. Espera aí. Vocês não sabem o que a gente passa nos bastidores. Vocês não sabem o que a gente passa nos bastidores. Então, galera, aproveitando que é o comecinho do vídeo, que vocês não vão desistir de assistir, porque é o que você tem na sociedade dos cobertos mortes. Duas coisas, duas coisas. A gente não sabe quem vai ser o capitão. A princípio vai ser o Rogério Senna, porque o presidente pediu o Rogério, o presidente de São Paulo. Respeito, idade. Respeito, 49 anos, 60 anos, o Rogério tem. Ele vai ser o capitão nessa primeira partida. Aí vocês colocam nos comentários se vocês querem que a gente faça que nem o Tite, um capitão por jogo. A gente vai escolhendo. Depois vai ser o Léo Moura, o Juan e assim vai. Ou vocês querem um capitão exclusivo. Vocês escolhem. Eu vou fazer uma enquete. Não, comenta aí. É, comenta nos vídeos. Comenta nos vídeos quem vocês querem que seja capitão. E outra coisa. O nome da torcida faz nesse vídeo ou no segundo? Se não vai ficar mais. Já pergunta. Tem nome da torcida para vocês escolherem. Vocês deem sugestões para a gente. Vocês escolheram o time. Vocês vão escolher o capitão. E vocês vão escolher o nome da nossa torcida organizada. Que vai ter as bandeirinhas lá. Brasil, Brasil não. E se alguém tiver talento musical, pode criar um hino para o time. Se alguém tiver um talento musical, crie um hino para a gente. Também pode cantar cantos de... Fazer cantos de torcida. Vocês criam tudo. A gente resolve aqui. Então, beleza. Mário Bigode, transferências não? Transferências? É, por enquanto não. A grana não está tão... Tem um pinguinho. Tem que vender mais frango. Tá bom, né? Nós trouxemos os contratos aqui do Mário Bigode. O Mário Bigode colocou todos... Opa. Não, não quero renovar com você, não. Todo mundo com 5 anos. Olha o Rojaco. 5 anos de carreira, vai ter 50 anos. Não, moleque. O Berna, o Juan, o Durval, todo o time está com 5 anos de contrato aqui. Ih... Quem que ganha mais no nosso time? Guerreiro, Robinho, Paulinho... A folha salarial máxima era o Berna. Era o Berna. O Berna era o maior mesmo. Vamos ver aqui, ó. 80 mil. É mesmo, ó. Dá a 160. Alisson. Eu me recuso a pagar 45 mil pro Valdívio. É muito chinelinho pro meu gosto. Então tá bom, galera. Aqui, então, o Mário Bigode só vai assistir o primeiro jogo. Nosso primeiro jogo é contra o Bahia, como nós falamos. Vamos ver a Copa do Brasil? Contra quem vai... Ai, eu dei ator de viado. Vixe, é. Tô bebando. Sou idiota. Então vai. Vai logo. Aqui eu corto. Aqui estamos de volta, pessoal. Nossa primeira coletiva de imprensa pelo GNC-DFC. Vamos ver se nós tivermos oferta. Não, vamos para a imprensa. Eu vou elogiar o time inteiro. Presidente. Motivar. Não vou elogiar. Não vou. Chega. Você não quer... Ai! O que você fez? Ah, não. Elogiei os caras. Encontrei o que podia, não pedi. Objetivo da Copa. Ah, o Mário tá... Que aqui a gente vence a Copa do Brasil. É, é isso que eu falei antes, na primeira gravação. O mercado de desfeita aberta, auxiliar técnico, olheiro, auxiliar técnico. Ah, meu Deus. Lesão do Rogério Ceni. A virilha aberta. Só podia, né? Só podia ser isso. Deixa eu ligar pro departamento médico. Por favor, fala pros caras aí. Meu Deus do céu. Como tem uma notícia sobre a condição... Já que ele sofreu no final da temporada passada, ele pode estar disponível para o primeiro jogar aí. Vai estar disponível, presidente. Então tá bom, tá bom. O Rogério Ceni, acho que ele está apto para a partida. Nós já falamos... Ah! Não! Rogério! Ah, meu Deus, velho. É que você tem que jogar na sexta. Meu Deus. É, a série B é de sexta, gente. O Palmeiras deve saber disso. Rogério não joga. Polêmico. Ricardo, velho, não vai estrear. Puta que pariu, velho. Durval, eu volto. Beleza de estreia, Rogério. Valeu, ó. Hum, uma bosta. Ah, então hoje... Dá chinelo. Porra, velho. Eu pensando que o chinelo ia ser o Valdívia. Galera, hoje, como um episódio especial, o primeiro episódio jogando, a gente vai fazer um jogo, mas em tese, em média, vai ser dois a três jogos por episódio, tá? Dependendo das condições dos melhores momentos para não ficar muito longo. Então, presidente. Boa sorte. Você tá na tribuna, né? Na tribuna. A gente não vai... Ah, tá. Só deixa eu mostrar um negócio pra vocês, pessoal. Aqui tá a tabela da série B. ABC, América, Atlético-Guaniense, Boa Esporte, Botafogo, Bragantino, CRB, Ceará, Criciúma, Bahia, Vitória, GNCD, Luverdense, Mojimirim, Náutico, Oeste, Paraná, Clube, Paissão do Sampaio, Correia e Santa Cruz. Copa América e Brasil ganhou. Da Colômbia, chupa. Então, vamos lá, pessoal. Ai, meu Deus, que emoção. Estamos de volta. Vamos escolher o nosso uniforme. Ai, meu Deus, nossos uniformes estão lindinhos, presidente. Ah, esse aí tá lindo demais. Vamos jogar com o primeiro uniforme. Aí está Paulinho e vem o Bahia, também ao lado esquerdo. Vamos lá, pessoal. É a hora. Na torcida são milhões de treinadores. Ai, meu Deus, eu estou emocionado. Nosso primeiro jogo com o Paolo Guerreiro no ataque. Paolo Guerreiro, que... Ai, meu Deus. Olha a entrada. Olha, mano, olha a fonte. É fonte nova, né? Certinha, velho. Certinha, certinha. As placas de publicidade estão todas ok. Nossa primeira, nós estamos testando agora só, gente, as edições certinhas nos outros estádios, né? É, porque a gente... Eu não testei, velho. Tiago Leifert, Caio Ribeiro, desculpa, eu gosto de vocês, mas... Nossa! Parabéns! Parabéns, está lindo. Ah, meu Deus! Olha o nosso colete ali que eu falei, eu fiz bonito. Nossa, eu estou negão. Cadê você? Ali, estou negão. Não, não é você, cara. De azul você. Cadê você? Eu estou negão. Ela, sou eu ali, ó. Sem problema. Estou mesmo só, pessoal. Estou mesmo sozinho. Olha lá o Ricardo Bernal. Ô, Rogério. Puta que pariu, Rogério. Eu não acredito nisso. Entendeu? É estranho. Vamos deixar a escalação hoje. Só porque hoje é o primeiro episódio e a gente vai deixando. Aí vem o Bahia no gol com Jean, Yuri, Feijão. Nossa, o que é isso? Tite, Tony, Bruno Paulista, Avini, Souza, Thiago Real, Max Biancucci e Léo Gamalho. Cuidado, tem o primo do Messi. Tem o primo do Messi. Aí você vê o time do Bahia recebendo o GNCD. Primeira partida do GNCD na história de sua vida. Aí vem o gol. Ele, Ricardo Bernal, Léo Moura, Juan, Durval, Fábio Santos, Paulinho, Valdívia, Adalessandro, Ronaldinho Gaúcho, Robinho e o jogador do presidente, Paulo Guerreiro, capitão. Hoje, estou emocionado, estou emocionado, estou emocionado. Pago plano de saúde para você para quê? Ai, meu Deus, desculpa, cara. Desculpa, presidente. Ai, meu Deus, esses fios aqui estão me deixando nervoso. Tá bom, chega, né? Boa sorte. Ó o árbitro, Manoel Rui Barbosa. O que que é? Poeta na rua agora. Começou a Série B! Lá vem o Alessandro, corta para o meio e procura o Ronaldinho Gaúcho, que veio do Querátaro para jogar pelo time do Rubones. Esse é Fábio Santos, já fitou bonito. Corta, para, toca a bola no meio para quem? Paulo Guerreiro faz a dupla. Ah, é meio Corinthians, né? É isso aqui, presidente, eu tentei fazer que eles lembrassem do Corinthians. Corinthians, meu Deus, Alessandro, meu Deus! É Série B, né, Tcheposlini? Professor, presidente, a gente vai ter um problema de desgaste no... Ai, meu Deus. Bem, ai, meu Deus. Calma, estou tentando me concentrar. Vem o time do Bahia pela ponta. Mano, cadê a lateral? Está muito longo esse estádio, velho. Bem, Ronaldinho. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vai, Paulinho. Ricardo Berna, salvo o time do GNCD. O Souza que está no Paissandu. Souza aqui? Souza do Corinthians? Está no Paissandu. Deus abençoe essa alma. Lá vem o time do Bahia. Quem bate é Bruno Paulista. Escanteio pela ponta esquerda. Bruno Paulista, o canhotinha bateu. Sai, Berna. Sai, Berna, meu filho. Nossa. Ai, meu Deus. Lá vem da Alessandro. Lá vem da Alessandro. Já coloca a bola. Nossa. Vem, Robson. Vamos, Robson. Vem, Robinho. Vem, Robinho. E Santos. Toca na ponta. Para ele. Alessandro colocou para o homem. Para o homem do técnico. Presidente bateu. Uuuu. GNCD. Não conseguiu assoviar. Quase, quase, quase o primeiro gol da história dele. Paulo Guerreiro. Artilheiro da Copa América. Lá vem o time do Bahia. Lá vem o time do Bahia. Sobe, sobe Paulinho. Paulinho subiu e recuperou. Guerreiro. Procura Robinho. Robinho da pedalada. Ele é o menino pedalado. Passa, Guerreiro. Passa, Guerreiro. Pôs para o Guerreiro. Parou. Girou. Olhou. Bateu no canto. Mascado. Meu Deus do céu. Ele chutou mais. O presidente lá na placa. Presidente, ou você lá na placa, presidente? Quando eu não tinha barba. Quando você é, você, você. Ah, você tá fugindo do leão. Nossa, só dá GNCD. Lá vem GNCD de novo. Robinho, meu Deus. Fabinho. Ai. Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, presidente. Você tá comendo a bola, né? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Calma, calma, tio. Se repõe, se repõe. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vamos, Berna. Vamos, Berna. Do Bahia. Gol do Bahia. Gol do Bahia. Essa zaga, presidente. Tá um pouco velha. Eu sou um bote, já era. Tu tem recuperação. Olha só o Durval. Meu Deus do céu. Quem fez o gol? Isso que a série... Sei lá quem fez o gol, velho. Léo Gamalho. O que que é isso? Nossa. Não, você é bolinha. Aviões do forró, velho. Eu sou cebolinha com a Léo. Léo, por quê? Gamalho. Parece que tá com a linha molada, velho. Tá, vamos GNCD. Rubônica coloca o time um pouco pra frente. Ai, meu Deus do céu. Pressão total. Lá vem o GNCD jogando pela ponta direita. Lá vem o Mouraes. E os strikers tocando a bola pra Robinho no meio. Robinho tenta dar uma pedalada. Corta, gira, põe no meio. Perdeu de novo o Robinho. Perdeu de novo o Robinho. O presidente fala mal. Tá xingando. O juiz deu continuidade na partida. Não, Robson. Chinelinho, Robson, hein? Ó ele. O jogador do presidente. Ai, meu Deus do céu. Ó, essa placa tá errada, presidente. Tinha uma placa a partir de 68 reais no FIFA. Ah, é? É. Vou ter que cortar isso. Robson, faz invertida de bola pra Fábio Santos. Ai, Fábio Santos. Foi ele que perdeu a bola aquela hora? Você avisou que o presidente tá assistindo o jogo? Eu avisei. Gente, o presidente tá assistindo. Ai. Tá osso, tá osso. Lá vem o Tony pela ponta esquerda. Como é que eu vou perder pra um time que tem um Tony como lateral esquerdo? E nem o Ramos. Nossa, que bosta que eu falei. Nossa, agora eu entendi. Vai, Valdívia. Meu Deus do céu, Valdívia. Paulinho. Ronaldinho Gaúcho. Põe pra ele. Nossa senhora. Olha o Léo Moura. Tá na vontade. Não é o Léo Moura. Olha o Léo Moura. O que é isso? Só porque a Bahia tem areia do lado? É essa placa. É praia? É praia. Agora o Ronaldinho mestre. Vamos, o Ronaldinho. Tapinha pra ele. Robinho. Guerreiro. Guerreiro ganhou. Ele não desiste. O peruano. Ronaldinho Gaúcho. Lindo o lance. Ronaldinho Gaúcho. Faz Guerreiro. Faz Alessandro. Quase, quase. É uma partida difícil pro GNCD. Estreando contra o Bahia. O Bahia já foi campeão brasileiro, não foi? Já. Nos anos 80. Foi campeão brasileiro já o Bahia. O Ronaldinho Gaúcho vai tentando ser o maestro dessa equipe. Parou. Girou. Perdeu a bola. Lá vem de novo o Bahia. Vai tentar pressionar o Ronaldinho Gaúcho. Não consegue. Tô perdendo a voz. Eu tô ficando com sede, Mário. Cadê a água, Mário? Cadê a água? Lá vem Alvini. Coloca a bola na ponta direita com ele. Puta, tem um Tony na esquerda e na direita? Como assim? Até que brincas, velho. Alessandro recupera a bola. Vem GNCD, Paulinho. Gira, contorna. Toca a bola no meio pra Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho pra Guerreiro. Guerreiro. Falta, é falta, professor. Calma aqui. Falta o pai manja. Mas daqui a gente tá um pouco longe, né? Vamos ver. Potência. 78. Ah, vai dar pra fazer gol daqui. Com certeza, viu? Vai ser o Paulinho daqui. Lá vem o Paulinho. Vai bater, Paulinho. Correu, Paulinho. Bateu. Vem pra cacete, Paulinho. 18 minutos. Não passou nem o primeiro tempo ainda. Vem o time novamente do Bahia pela ponta direita com o Tony. O direito, não sei se é o direito ou esquerdo. Lá vem o Bruno Paulista. Aí passou por D'Alessandro Bruno Paulista. Vai passar de novo. Vem o time do Bahia. Vem forte. O Tony tá em todos os lugares do campo. Esse Tony, velho. Ó o primo do Messi. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. A gente não podia perder nessa estreia, professor. Presidente. Ah, não. O Tony era no lateral direito. Mas acho que foi escanteio aquela hora que ele saiu. Calma. Peguei, peguei, peguei. Ah. Ai. Presidente. Deu ruim agora. Deu ruim, presidente. Puta, deu ruim, velho. Olha lá o cantor do Wesley Safadão, velho. Vai bater. Ai, filho da puta. Ai, que viado. Caralho. O Tarreo, velho. O Tarreo. Ai, meus investimentos. Olha o Bahia vai pressionando o time do Rubones. O time do Bigode, na verdade, né? O Rubones só comanda. Lá vem Léo Moura. Léo Moura já acha Robinho ali no meio. Tem espaço Robinho. Já procura Guerreiro. Olha o atacante peruano. Já fintou um. Parou, girou. Perdeu. Puta que pariu. Tá sinistro. Vamos, Jânio Cendê. Tá osso. Calma. O presidente já vai se arrumando pra descer pro vestiário. Vai ter bronca nessa merda aqui. Não tem reserva, velho. O que eu faço? Tem sim. Tem o Pipico. Pipico. O Pipico vai entrar no lugar de quem? A gente tá perdido no campo aqui. Ai. Apertei o botão errado ali, velho. Ai, meu Deus. Vai, Fábio Santos. É senhor aqui. Ai, meu Deus. Passei. Nossa. Ai. Ai. Tem entronzamento esse time, né? A gente não treinou muito, presidente. A gente não deu tempo. Pré-temporada, pô. Vamos, Paulinho. Ganha... Não, Paulinho. Ah, Paulinho. O que tá acontecendo com o time? Calma, presidente. Eu vou conseguir. A gente vai virar isso aqui. Vamos, Ronaldinho. Meu Deus do céu. O negócio não tá bom, não, velho. Vamos, Paulinho. Ah, o Paulinho tá mitando aqui. Da Alessandro. Tá aparecendo um pouco na partida. Da Alessandro. Robinho. Léo Moura de novo. Com o Robinho. Lá vem o time do GNCD em peso agora. Olha, Ronaldinho. Já colocou. Pra Valdívia. Vai, Valdívia. Pra voar. Olha, escanteio. Isso. É o Marcelo Lomba? Não, não é mais o Marcelo Lomba. Caramba, no joelho. Quase o chinelinho faz. O Valdívia pegou na bola agora, né? Só agora. Da Alessandro também. Quem sobe? O Ronaldinho Gaúcho. O GNCD acordou no fimzinho no primeiro tempo. Bahia 1, GNCD 0. Gol de Léo, quem? Gamalho. Léo Gamalho. Parente do Cebolinha ou do Wesley Safadão. Lá vem o Paulinho. Subiu bem, Paulinho. A bola caiu no pé dele e no mito. Ronaldinho Gaúcho. Parou bem. Tocou a bola pra ele. Pra Guerreiro. Pra Robinho. Lá vem. Opa, professor. Bem. Começa a pancararia aqui na Fontenova. Ai, meu Deus. Vamos, Paulinho. O time dele que eu ali, velho. Nossa, a gente tem muito estrangeiro no nosso time. Acabei de descobrir isso. Sim. Ai, meu Deus. Calma, calma. Tô bem, tô bem. Tô tranquilo, presidente. Calma. Calma, presidente. Quer mandar mais do que o técnico. Subiu, subiu. Bem. Calma esse homem aí, velho. Muito estranho isso. O time do GNCD tá se complicando. Se complica, vai perder no primeiro tempo. Tem uma equipe consideravelmente boa, né? O papel tá tudo certo. Na zaga lá tá um problema, né, pro presidente? Ó. Tem que investir um pouco mais. Mas você me deu a lista. Ah, os caras escolheram. O que é que eu faço de quê? Também tinha o Betão pra eles escolherem, coitados, os caras. É, só a lista. Ah, presidente. O presidente tá no vestiário, gente. Ele tá trocando uma ideia com os jogadores. Não deixou nem eu entrar no vestiário. Tava falando com os caras lá. Vamos colocar um time um pouco mais pra frente. Vamos ver se isso aqui resolve, né? Vamos ver se isso aqui. Ou o Valdívia tomou o Yellow. Naquele lance. É. Vamos dar Alessandro. Vamos dar Alessandro. Fábio Santos vai pressionar lá em cima. Na ponta esquerda. Na ponta direita. Ai, meu Jesus. Deu ruim. Paulinho, você é o homem da... Bem, vou dar Alessandro. Agora sim. Vamos, Ronaldinho. Colocou a bola. Paolo Guerreiro. Feitou. Feitou porra nenhuma. Vamos, Ronaldinho. Meu Deus, que morto o Ronald. Falta juiz. Mas é um marromes mesmo, viu? Ai, meu Deus. Deu ruim, Mário. Deu ruim aqui o primeiro jogo. Fé. Muita fé. Bem, Fábio Santos. Vai perdendo o GNC. Deu seu primeiro jogo da história. O primeiro jogo na Série B. Já começa a ficar complicada a situação. Ai, vamos, Valdivis. Calma, calma, Valdivis. Ai, ai. Presidente. Presidente está infartando aqui. Vamos, GNC, porra. Pô, cumpri mídia no Globo Esporte. Colocou o time lá no Globo Esporte. Lá vem Paulinho. Paulinho tenta adiantar um pouco o time do GNC. Coloca a bola. Nossa, juiz. Vamos amarelar o time. Só me faltava essa. O nome do presidente se machucar. Substituição do time do Bahia. Aí vem que... Ai, meu Deus. Entrou que eza. Paulinho. Meu Deus. Eu queria saber por que o D'Alessandro não pegou essa bola, velho. Eu ia dar um carrinho com o Valdivis e ia ser expulso já. Claro. O Valdivis está correndo muito para o tipo dele. Vai dar ruim no músculo aí. Ai, meu Deus. Meu Deus, não aguenta, velho. Ele que tem que... Bem, Fábio Santos. Léo Moura tirou. Não tira. Não dá, presidente. Está complicada a situação aqui, hein. Bem, agora sim. Vamos, Ronaldinho. Depois da bola. Trabalha. Bola o time do GNCD. Robinho. Nossa. Ronaldinho. Estão quebrando os times. Boa bola. Faz Robinho. Não conseguiu. Ai, meu Deus do céu. Estou começando a ficar nervoso. Eu sei, mas a gente precisa ganhar, presidente. Ai, sai, sai, Ricardo. Bem, eu pensei que ele ia deixar a bola passar. Já solta a bola ali, Ricardo Berna. Coloca a bola na ponta esquerda com o Fábio Santos. Fábio Santos procura Guerreiro. De corintiano para corintiano. Guerreiro faz inversão de bola para o Nau Moura. Na ponta direita total vem o time do GNCD. Bola com ele, com o Valdívia. Valdívia que teve a chance e chegou perto de fazer o gol. Robinho Fito é bonito. Vamos, Guerreiro. Vamos, Guerreiro, meu filho. Vamos, presidente. Nossa. Tá zicado. Tá zicado, Guerreiro. Os corintianos secaram ele. Lá veio o time do Bahia de novo no meio campo com o Thiago Real. Meu Deus, eu me recuso a perder para um time que... É falta para a gente. Oh. Você comprou todo mundo e esqueceu de comprar o juiz. Ah, é, né? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vamos, Valdívia. Ai, Valdívia não combate. Que medo. Vai, Uli. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. 66 minutos. Acho que é bom resultado. É, tá. Nessas circunstâncias é mesmo. Ricardo Berna faz a composição de bola para ele. Paulinho. Vai, Paulinho. Valdívia. Vem, Léo Moura. Corre, meu filho. Vem o time do GNCD. Léo Moura coloca a bola para o Robinho. Já aparece Guerreiro no meio. Devolve para o Robinho. Robinho domina. Toca a bola para o Ronaldinho que volta para o Robinho. Verte tudo para o Fábio Santos na ponta esquerda. Lá veio o time do GNCD tocando a bola no meio de campo. Só está esquecendo que está perdendo. Paulinho, Robinho. Lá vem o Guerreiro. Colocou o Guerreiro. Para o Robinho bateu. Parecia que chutou a minha mãe. Pelas barbas do profeta. A professora vai ter que entrar o Pimpico. Vem, Pimpico aí. Sobe, Fabião. Subiu e ganhou. Lá vem o Ronaldinho Gaúcho. Cortou bem o Ronaldinho Gaúcho. Ele é o mestre do time. Vamos, Ronaldinho, meu filho. Pôs para o Robinho. Bola, eu vou pênalti. Bola, eu vou pênalti, rapaz. É pênalti para o GNCD. Faz o gol que talvez você não precisa meter o Pipico. Puta que paralha. Quem bate essa porra? Mete o Pipico. Quem mete o Pipico? Mete o Pipico no time. Olha, lá quase... O que é isso? Quase lasgou o manto, professor. E aí, quem? Escolhe aí, presida. Ronalds. Tocou o telefone do Rubônios. Ronalds. Quem, presidente? Quem? É o Ronalds. O rei do Dibre. É. Rei do Dibre. Isso aí, bom para os markets. Vamos para o Ronaldinho Gaúcho. Vem para bater. Ih, presidente. Pode tirar. Tá bom. Se tem um recurso, você aperta o botão, você vê que é melhor. Treta no time. Treta no time. É muito jogador para bater. Lá vem ele. O rei do Dibre. Camisa 10. O presidente se esconde. 75 minutos, faltando 15. Ronaldinho Gaúcho. Encheu o pé. Ronaldinho Gaúcho. Correu. Bateu. Gol. Com direito a sambadinha. Calma aí que está tocando o telefone do técnico. Oi, presidente. Fala para o guerreiro. Não fica chateado, tá bom? Ah, tá bom, presidente. Guerreiro. Guerreiro. Tá em casa. Fica tranquilo. Ronaldinho. Faz o primeiro gol da história do GNCD. Agora o Bahia vem para cima, hein, presidente. Agora a gente tem que, acho que, né, recuar um pouquinho. Equilíbrio. Coloquei equilibrado ali, presidente. Já está tranquilo. Lá vem o time do Bahia. Na ponta direita. Fábio Santos tenta fazer a pressão. Ai, meu Deus. Deu o bote errado, Fábio Santos. Vamos durvar, meu filho. Calma, tá tranquilo. Ganhamos, ganhamos. Vamos, Paulinho. Vamos, Paulinho. Vai, Fábio Santos. Não. Porque eu posso compensar, hein, com os pênaltis. É, verdade. A gente está jogando aqui. Tinha que sumir esse placar aí. Está atrapalhando tudo o placar. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ah, sério. Vai, Berna. Vai, Berna. O que foi, juiz? Quer me infartar, viado? Puta, aquilo é uma merda? Nossa senhora, velho. Puta, quase infartei agora. Vou pôr lá na ponta. Vem, Fabião. Fábio Santos. Nossa. Que patada do Berna. Da Alessandro. Para ele. O rei do Dib. Merda. Ai, ai, ai. O presidente não gostou do que viu. Olha o perigo. Lá vem o Bahia. Paulinho. Salva o time. Vai ser do Man of the Match. Paulinho, na minha modesta opinião, até o momento. Paulinho vai tentando chegar na ponta esquerda. Ai, meu Deus. Sobe, sobe. Léo Moura. Sobe, Léo Moura. Ricardo Berna. Salva o time do Gerecer. Eles tomaram o segundo gol do Bahia. Lá vem o Quiesa batendo a bola. Ela vem o Quiesa. Vai cobrar escanteio na Berna. Vai colocá-la na área. Vai, Berna. Vai, Berna. Sobe, Berna. Sobe, Berna. Meu filho, subiu bem. Subiu bem. Berna coloca rápido a bola para ele. Para Robinho. Puta que liparaca, meu. Ai, meu Deus. Estou perdido aqui na marcação. Bem, Ronaldinho. Tenta dar. Ai, fodeu. Ai, fodeu. Ai, não. Ah. Não acredito que eu tomei esse gol. Vai ser difícil ganhar essa porra, presidente. Se eu estou empatando, perdendo para o Bahia. Imagina para o Corinthians. Imagina para o Cruzeiro, presidente. Ai, meu Deus do céu, mano. Olha que essa bola entrou, cara. Ai, se fosse o Sene. É. Queimou o fio. Nem tudo são rosas, presidente. Olha o ataque. Vamos mexer nessa barata aqui. Vai meter o Pipico. Poxa, o Durval é melhor que o Juan. Eu não me conformo com isso. Sai, Durval. Cadê o Pipico? Vem, Pipico. Puta que liparalha. Cadê o Pipico? Funções, instruções. É. Fodeu, presidente. Lá entrou o Pipico. Ó. Ele vai conseguir, presidente. 86 minutos. Vem, guerreiro. Cadê o time no ataque, porra? Corre, seus viados. Lá vem. Pagou o salário. Você pagou? Tá certo. Tem certeza disso? Você não deposita na conta errada? Lá vem o Robinho. Coloca a bola para o Guerreiro. O Guerreiro já põe a bola para ele. Para Pipico. Ronaldinho da Ux já põe na ponta direita para o Léo Moura. Léo Moura põe no meio. Não, Léo Moura. Vai ajudar no strikers, meu filho. Lá vem o time do... Olha, 89. Veio o time do Rubores de novo. GND, CD. Lá vem o Fábio Santos. Colocou a bola. Meu Deus. Robinho. Robinho. Robinho, salvo. GND, CD é do último minuto. Se está assim o primeiro jogo, imagina a Copa do Brasil. O que vai acontecer no meu coração? Eu não vou. Por que você está assim, cara? Você fez o gol. Comemora, meu filho. Robinho, aos 45 do segundo tempo na Fultinó. É, achou que acharam... Jogar água no nosso chope, presidente. Eles acharam. Vai, GND, CD. Vai, GND. Que emoção esse jogo, meu Deus do céu. Lá vem o time do Bahia. Vai, vai. Calma, calma, presidente. Recuperei. Vamos virar essa porra. Lá vem o Alessandro. Não, falta o juiz. Ah, ele não deu. Calma, relaxa, relaxa. Eu já estou aqui, ó. Ganhei. Aí, calma. Bem. Olha o gol. Olha o gol do GND. Lá vem o time do... Olha, Pipico colocou. Vai, guerreiro. Vai, guerreiro. Vai, guerreiro. Ah, Mauro. Meu Deus do céu, guerreiro. Menos melhores dias da minha vida, eu faria isso. Puta, foi mal, cara. Eu errei. Eu errei. Eu errei, eu confesso. Acha coração. Olha a merda. Tem alguém lesionado lá no meu time. O que a gente temia, tá acontecendo. Ai, meu Deus. 90 minutos. Ai, acabou. Acabou. Nossa. Evitamos o pior, presidente. Quantas emoções. Evitamos o pior. 32 minutos de vídeo. Vamos ter que fazer alguns reajustes nisso daí. Cara. Que... Quanto que abre o mercado? Tá aberto, presidente. Presidente já começa a coletar a fazer uns... Banco, né? Uns poios. Uns poios, hermanos. Tem que vender mais poios. Caraca. Ei, guerreiro, hein? Quem? Um Malcom? Porra, guerreiro. Mendoza. Malcom Mendoza. Os caras mais rápidos, você precisa. Um zagueiro mais jovem. Precisa de um zagueiro, velho. Bom, vou fazer meus contatos. Vamos fazer os contatos. Quem sabe no próximo vídeo aí. Talvez um goleiro reserva aqui também. Eu te falar, hein? Puta que lá merda, meu. Olha o D'Alessandro quase fazendo penalti na área, meu Deus. Não, o Berna salvou, mas... É verdade, é verdade. Ó, se machucou. Eita, badarosca. Esse foi o... Vamos ver meio off the match? Robinho. Robinho. Palmas pra ele. Palmas pra Salvador. 45 quase infartou aqui, hein? Ó, o Berna tirou um 7.3. No total até que... Ó, puta, olha o Juan. Olha o Durval. 5.1, meu Deus do céu. Ó, o boleiro nem foi tão bem assim como você imaginava. É mesmo. O D'Alessandro jogou... Nossa, o D'Alessandro, velho. Eu nem vi no campo, mas tudo bem. É, é... Isso é. Isso é, são os... Vamos ver como é que ficou a classificação? Vamos lá, vamos lá. Não precisa. O nosso GC mostra. Ah, não. Vamos ver agora pra mostrar no próximo. É o que eu vou ter que fazer? Brasileirão, Série B. Encontrei tudo o que podia no México. Também tá procurando gente no México? Você mandou os caras pro México procurar jogador? Não. Ó o Pipico. O desgraçado, sai daí. Vamos ver aqui como ficou a classificação. Todo mundo empatou. Meu Deus. Não, não, não empatou não. Atlético, Goianiense, Botafogo, Vitória e Ceará seriam os clubes que subiriam para a primeira divisão, né? E cadê o GNCD? Está em décimo segundo. Hum, ah... Tá bom, tá bom, tá bom. Não tem nada de mais gols. Botafogo ganhou de 3 a 0. Quem são os últimos? Boa Esporte, Sampaio Correia, Luverdense e Náutico. É, ficou assim. Galera, nosso primeiro episódio. Dominaremos a América jogando, né? Que a gente teve o episódio prólogo. O episódio 0, o episódio X, sei lá. Finalmente jogou. É, conta quem que é o nosso próximo jogo? Já vamos ver aqui. Paraná em casa, em casa. Espero que o nosso marketing tenha acabado os torcedores. Presidente, só para avisar, como a gente tem jogadores tudo acima de 90 anos, olha a próxima semana como vai ser. Não adianta, vamos ter que contratar. No próximo episódio, contratações com o diretor, o nosso presidente aqui. O jogador do mês já foi anunciado, que foi Vinícius do Ceará. Pô, teve um jogo, parabéns. Galera, por enquanto é só. Não esquece de dar aquele like, compartilhar, ah, favoritar este vídeo. E também escreva nos comentários aí o nome da torcida, quem vai ser o capitão da nossa equipe. Ih, o que que é? O presidente é meio estranho. Então calma aí, vamos lá. Nome da torcida, capitão. E o que que tem mais que você ver? É, gritos de torcida aí. Ah, isso, vocês vão mandando. Tem Facebook, tem Instagram, tem tudo, vai estar tudo na descrição do vídeo. GNCD. GNCD. Ai, acertou a tutela. Calma aí, a tutela. GNCD. Falou, galera. Calma aí, palavras gentis. Palavras gentis para o veterano Rogério Seren do Sérgio Soares. Ai, acertou a minha costela aqui, velho. Puta. Quem é o Sérgio Soares? Tá bom, galera, por enquanto é só. Falou, galera. GNCD. 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 Tá bom, valeu, valeu, valeu.